Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro Manganga É cidade de Santo Amaro Guerra do Marco Lelê Viu os mestres Popó e Vavá E viu Pesouro Nascido Pesouro, Pesouro, Pesouro Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro, cordão de ouro Manão Henrique Pereira Desordeiro pra polícia Uma lenda pra capoeira Pesouro Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro Manganga Poxinha, corpo fechado Conheceu noca, barroquinha Doze homens, canário, pato Pesouro Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro Manganga Pesouro Manganga